A defesa da ex-presidenta Dilma Rousseff entrou na noite de ontem com mais um recurso no Supremo Tribunal Federal para anular o impeachment. A defesa pede que a decisão do Congresso seja cancelada e que Dilma reassuma imediatamente o mandato presidencial. Em um mandado de segurança de 493 páginas, o advogado e ex-ministro José Eduardo Cardoso questiona o afastamento de Dilma sem crime de responsabilidade e afirma que sob o risco de traumas e conflitos, o país não pode permanecer a ser governado por quem não foi eleito pelo povo e não exerce seu mandato por decorrência do texto constitucional. O ministro Teori Zavascki será o relator. Cardoso divulgou um vídeo nas redes sociais para reforçar os argumentos do recurso. Vamos ver. Nós estamos demonstrando nessa ação que faltam os pressupostos jurídicos para que efetivamente isso pudesse ocorrer. Que essa decisão foi uma violência contra a Constituição e contra a democracia brasileira. Faltaram pressupostos jurídicos tanto do ponto de vista do processo, ou seja, do procedimento, como também não houve motivo efetivo que juridicamente era exigido para que nós pudéssemos ter o impeachment. Nós esperamos com isso que o judiciário se rebrousse sobre o problema e que nós possamos ter mais uma situação como essa, abusiva, revertida. Ou seja, para que a democracia brasileira seja garantida, para que o Estado de Direito brasileiro seja garantido e para que efetivamente nós possamos ter no Brasil um governo democrático, legitimamente eleito e dirigindo o país de acordo com a Constituição.